Fala PandasGamer YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez estamos para um esconde-esconde aqui no Roblox E eu trouxe comigo a minha amiga Vela Euzinha mesmo Só que antes de tudo eu quero pedir o seu like E também a sua inscrição no canal caso você ainda não esteja um inscrito Amiguinha, onde você tá? Tô escondida, né? Ah, mas em que lugar? Ah, eu já pulei um muro, pulei uma banqueta lá, uma poltrona bem grandona E eu tô bem aqui atrás, escondidinha de uma parede Ah, entendi, eu tô perto dos meus brinquedos favoritos Você não vai acreditar o que tem aqui O que? Tem minho Ai meu Deus E eu não posso ir aí, senão eles vão me ver Sim, o pegador vai te ver e vai pegar você Ai eu vou ficar aqui bem escondidinha É, é, eu acho bom Ah, sabe onde eu tô? Aonde? Dentro do tavecelo Você não vai ficar sufocado aí, hein? Oh, eu vou expectar ele Lá em cima tá escrito assim, ó Expect não sei o que lá Expecta lá ele e aí dá de ver onde ele tá indo Ai meu Deus, ele tá subindo aqui pra cima Ai, meu Deus Eu preciso correr, me ajuda por favor, meu Deus do céu Corre, corre Ai, eu tô com medo Eu não acho que eu vou morrer Para de ir da minha cara que não engaja nenhuma Você vai morrer Ai Pela, tá tudo certo Acho que vai dar certo Eu consegui me estabilizar Se esse cara não me empurrar esse ordinário aqui Ai, ufa Ele não viu você? Tipo, não, ele não me viu Acho que ele não descobriu Que dentro do taveceiro sabe o que que tem? O que? Um portal mágico Que faz a gente ir pra outro lugar Ai, que legal Muito legal Você não foi pegar ainda, não? Não, fica quieto Não fala nada Oh, ele já foi em bola Ah não, tá voltando aqui Calamba, eu tô muito preocupado agora Fica quietinho, não fala Ele não pode ir, eu tô com medo Eu vou me dar Para de ir Ai, meu Deus, ele vai entrar Ele descobriu o portal Ai, ai, ai Ai, eu tô aqui, meu Deus Me ajuda, eu tô correndo Por favor, é sério Eu não quero morrer, não Vem pra cá Pra cá Pra cá Onde, galamba? Aqui Eu só tô vendo Parece uma espuga correndo Ai, tá vindo atrás de mim Ai, não Vem aqui Eu não sei Pula essa poltrona Caramba Essa poltrona é grandona E vem aqui, tem um corredor Eu tô atrás de um corredor Eu tô atrás de uma parede círita Ah, eu fui pego Pegou você Pegou, não deixa A vida é horrível Demorreu Claro, né, você foi pego Caramba Para de ir na minha cara Que eu não gosto Eu tô aqui escondida Ele não vai me ver nunca Escondida aonde? Ah, você não sabe? Não Ai, eu não vou aparecer, né Eu não sou maluca Fala pra mim Porque eu não tô pegando Atrás de uma parede cinza Tem um corredor Vem aqui atrás Tem uma poltrona enorme Aqui é a parede inteira Pula a poltrona Tem um corredor Tem uma parede azul E eu tô atrás de uma cinza Bem escura Eu tô decepcionado, sabia? É, você não sabe se esconder, né? Ah, mas você não tá falando isso Que você me chamou pra um fight Olha, tá acabando o tempo Pô, eu vou ganhar Olha, você não me provoca Se você me provocar Ele vai te pegar Não vai não Porque ele não sabe Aonde eu estou Eu odeio que fazem isso comigo Dezessete, dezesseis Quinze, quatorze Treze, doze Ai, ela vai ficar contando mesmo Parece que Nove, oito, sete Seis, cinco Quatro Três Dois Um Ah, todo mundo já entendeu Que você ganhou Parabéns Ganhei Nossa, você ficou Entre as três que venceram Parabéns Você é um arraso Eu sei que eu sou Que bom que você sabe Agora vamos para o próximo mapa Que eu tô muito exceente Pra saber onde que é o nosso lugar Entendeu? Vamos ver Agora você esconde certo, né? Para! The Workshop Gostei bastante Assim, o nome é bem culto, né? Uma coisa bem legal e tal Ai, gente Ai, eu não quero pegar Eu também não Ai 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 não Não quero Ai, essa guria Graças a Deus Eu achei que ia parar em mim Jesus da glória Cabelo roxo Tô arrependido em nome de Jesus, gente Não quero pegar nunca Tá bom Ops Ops Ai meu Deus Eu vou me esconder Onde que eu vou? Eu ia te seguir Mas aí eu lembrei que não A gente tá numa disputa séria É De quem vai ser o melhor agora? Eu, né? Eu, né? Com certeza Ai, corre, corre, corre Ai, Jesus Eu preciso correr muito Vamos lá, gente Força na peluca Ai, meu Deus Céu Eu tenho que correr mais rápido Correr mais devagar Não dá, né? Ai, eu descobri um truque Eu acho Peraí Peraí Que eu vou fazer uma coisa Muito legal Eu lembro que o cara veio aqui E aí ele subiu Será que eu subo também? Ai, eu subo Eu sou demais Você não é demais Ai, eu vou ficar aqui Escondidinha aqui Bem quietinha Dá pra te jogar ali dentro do lixo Ai, meu Deus Eu vou sair daqui Que eu acho que ela vai me ver Oi, eu tô escondido Atrás do balde de lixo Eu tô escondida aqui Perto de um negócio azul Não sei o que que é Eu quero ver onde essa mulher tá Na verdade É Virou it, né? Virou um cara, louco Mas tá tudo certo Vamos lá, moço Tomara que você não me pegue É perto de mim Eu vou correr Ele tá assim andando lagado Ai, meu Deus Meu Deus Ele é todo lagadão mesmo, né? Onde que você tá? Eu tô atrás da lata de lixo Que parece de tinta Que parece de várias coisas E eu tô atrás Ai, eu não sei o que que é isso aqui não Ai, pera que o cara vai me ver Perto de um negócio azul Perto de um negócio azul Aqui tem mil negócios azuis Fica difícil, né? Azul com amarelo Vem aqui Acho que é uma cadeira Ah, ele foi pegar o carinho e caiu Ah Não é ele, é ela Não, é ele É É porque na verdade ela virou ele Ah, tá Ai, tá bom Moço, você é burro ou o quê? Você vai pegar ele ou não vai? Ai, ele tá olhando assim Ai, onde estou? Será que estou na laguinha? Nada contra ele Mas nada a favor também Ele não viu você ainda? Não Você viu ou não? Ah, não, né? Eu sou esperta Ele tá correndo atrás de um cara, sabia? Ai, se ele vier aqui Eu vou correr Fica tranquilo Ele é bem burro A gente pode chegar do lado dele Provocar ele e sair correndo Que tá tudo certo Eu não vou ficar aqui Não sou burra Eu também vou ficar ali, né? Bem quietinho Eu tô bem quietinha aqui Deixa eu ver se aqui tá tudo certo comigo Ai, tá tudo certo Oi, amigo, tudo bom? Qual o seu nome? YKKKORB Oi, YKKORB Ai, você tá maluco Tá perto dele Não, eu tô conversando com o meu novo amigo Ah, tá Teve uma hora que uma menininha escondeu aqui pertinho de mim Sério? Você não fez amizade com ela, não? Mas ela já saiu Ai, mas como que é antipática mesmo? Eu sempre soube disso Acho que ela pensou que eu era pegadora Ah Não, ela não pensou, não Ela viu a sua cara e disse assim Ah, que horror Ela só se assustou mesmo Mentira Ela te adorou Tu tá no mesmo lugar ainda? Eu tô, né? Sério? Não saiu, não? Não vou sair porque eu quero ganhar de novo Eu também não saí Mas eu acho que eu vou me aventurar Ai, eu não sei se eu vou Com meu amigão Vamos! O que que você acha? Eu te desafio a sair Eu saí já Não, não, não Não, é sério Se você não sair, você é uma fracote Eu tenho medo de ele me pegar Não, você vai ser mais fracote, hein? Tô falhando Tá, a hora que faltar 30 segundos Eu já voltei Acho que eu vou sair Porque ele me viu Ah, por isso que você vai sair, né? Você é esperto? Sim, ele viu que eu tô ali na caixa Que eu tava um monte de caixa do meu lado, entendeu? Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que foi? Tem alguém lá do outro lado Ó, deu 30 segundos Você já pode sair O que você prometeu? Deu 30 e... Ele vai te pegar! Ai, ai, vai te dar aqui Ai, me pegou! Ai, me pegou! Eu ganhei dela essa vez! Perfeito! Lero, lero! Lero, lero! Ai, ele me pegou! E eu ainda disse Ele tá indo pra essas caixas Você não prestou atenção O problema é seu Mas por que eu não saí, droga? Ai, eu sou demais mesmo, né? Meu Deus 5 segundos Ai, 4, 3 Ai, você vai ganhar 3, 2, 1 Ganhei! Yeah! Pessoal, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like E também se inscreva no canal Caso ainda não seja um inscrito Ative o sininho das notificações Que é pra você não perder nada Me siga lá no Instagram Que é uma rede social que eu estou mega usando Um beijo E até os próximos vídeos Tchau! Me siga lá no Twitter também Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri